A Câmara Municipal de Sorriso lançou o edital do concurso público número 001 barra 2015. A divulgação oficial está no site da Câmara, no endereço eletrônico www.sorriso.mt.leg.br, no link concurso público. As provas estão marcadas para o dia 12 de abril em local a ser definido e o resultado final será divulgado no dia 5 de maio. Conforme o edital, são oferecidas seis vagas. Três são para cargos de nível superior, contador, controlador interno e procurador jurídico, com remuneração de R$ 7.245. Para o nível médio, estão abertas duas vagas. Uma para assistente administrativo, com um salário de R$ 2.672,00, e outra para auxiliar de informática, com vencimento de R$ 2.556,00. A sexta vaga é para o cargo de auxiliar de serviços gerais, cuja exigência é ser alfabetizado. O salário é de R$ 1.172,00. O período de inscrições vai de 9 a 23 de março de 2015. De acordo com o presidente, a convocação dos aprovados se dará mediante as necessidades da Câmara Municipal, devendo ocorrer o mais breve possível. Após o concurso, já vamos chamar por conta do Tribunal de Contas que exigiu. Então nós temos essa preocupação em fazer tudo certo aqui pela Câmara, por isso então que fizemos esse concurso público. A Câmara Municipal de Contas que exigiu. 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 A CIDADE NO BRASIL